Olá a todos conectados no Encontro com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossas vidas. A leitura de hoje, irmãos, é o Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa, em recompensa do meu amor. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se torne pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lancem o credor, mão de tudo, quanto tenha, e despogem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu o homem aflito e o necessitado para que pudesse até matar quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha e, assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água e seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que cinza sempre. Seja este o galardão dos meus contrários da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, ó Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado e meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me com a sombra que declina seu sacudido como um gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e minha carne emagrece. E ainda lições, ó próprio, quando me contemplam, movem as cabeças. Ajude-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, se fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos e alegrem-se o seu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-se a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente, Senhor, ao Senhor com a minha boca. Louvarei entre a multidão, pois porá a direita do pobre para livrar dos que condenam a sua alma. Esse foi o Salmo 109. Fiquem todos com a paz do Senhor.